É, a semana passou depressa, não é mesmo? E cá estamos nós, outra vez, para um passeio pelo maravilhoso mundo do agronegócio. E eu duvido você não se encantar com as reportagens de hoje. Dá só uma olhadinha. Mini boi, mini vaca, é tudo lindinho e bom de criar. Sabe tudo sobre ovo? Hoje você vai saber. Tudo sobre o cultivo de rabanete. E a TF impulsiona a criação de bovinos de corte. Comece agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor pra você. Já clicou? Então vamos lá. A gente já mostrou pra vocês mini cabras, mini porquinhos, todos umas fofuras, né? E hoje não vai ser diferente não. Que tal boizinhos e vaquinhas em miniatura? Eles também são fáceis de criar e embelezam qualquer propriedade. Pequeninas e encantadoras, as mini vacas trazem bons rendimentos aos criadores. Pois além de se alimentarem menos que um bovino convencional, produzem uma quantidade expressiva de leite. E no criatório pestana, não poderia ser diferente. As vaquinhas Charlotte e Penélope esbanjam fofura entre os visitantes. As mini vacas, algumas pessoas acabam perguntando, elas são criadas em laboratório? Como que é? Na verdade são a cruzas de pequenos animais, né? Então a gente tem ali as gerseys, por exemplo, são animais já de parte menores, né? A gente vem cruzando esses animais menores, tem sim ali um nível de consanguinidade pra gente conseguir diminuir. Mas vem desses cruzamentos de animais pequenos, gerando cada vez menores, né? Mas aí a gente precisa ter essa consciência, né? Pra gente não gerar o animal com o excesso de nanismo, né? Porque senão a gente acaba tendo características indesejáveis na morfologia das mini vacas. Então a criação do mini boi, ele ainda tá em seleção, a gente ainda tá diminuindo esses animais com consciência. Diminuindo eles pra que eles fiquem em uma morfologia perfeita. Que a gente observe e veja, não, é uma vaquinha perfeita, só é pequena. Ela não tem nenhuma característica, não tem a cabeça maior que o corpo, o corpo muito comprido, né? Então a gente precisa observar as características perfeitas de uma mini vaca. E qual seria o padrão que vocês seguem? Ó, quando a gente bate o olho numa mini vaquinha, eu preciso que ela seja homogênea, né? Que ela seja ali, harmoniosa. Então eu preciso que ela tenha uma linha dorsolombar reta, né? Então a gente olha a coxinha dela. Quando ela tem nanismo, ela tem ou a coluna envergada ou selada. E eu preciso que ela seja retinha, né? E vai muito de gosto, muito de olhar. Eu olhei e falei, legal. Não tem nenhuma característica que esteja fora, né? Outra coisa muito importante de observar é você olhar o animal de frente e ver se ele não tem as escápulas abertas, né? Isso é uma característica indesejável das mini vaquinhas, né? Que quando ela tem os bracinhos tortos pra fora, a gente vê que ela é um animal que tem o nanismo, né? Que não é considerado mini vaca. Tem uma diferença entre eu falar vaca anã e mini vaca. Que é uma miniatura. Miniatura entende-se que é uma vaca em miniatura, né? Então ela não pode ter os bracinhos abertos, não pode ter a coluna torta, cabeça maior do que o corpo, né? E o padrão que a gente encontra sempre é o padrão quadrado. Que a gente procura, né? O padrão quadrado. Então ela tem uma altura X e o comprimento próximo disso. Não é aquele animal comprido e baixinho. Aí já não tá numa vaca. Aquela vaca não é comprida, né? Ela é quadradinha. Aqui a gente tá com um animal que é mini, porém já tá no padrão adulto. Não vai crescer mais, né? Não crescem mais, já estão com bezerras, né? Aqui a gente não tem o machinho pra mostrar. Porque como a gente tem muita variedade de animal, os machos acabam disputando território. Então fica difícil ter macho de todas as espécies. Então nas vaquinhas, como a gente tem essa facilidade de fazer a inseminação, né? Diferente de uma lhama, de um animal mais exótico. As vaquinhas a gente consegue comprar o sêmen de criadores. Isso é bacana que eu consigo selecionar. Então dessa vez eu vou colocar um mini holandês. Depois eu coloco um mini ger, depois eu coloco um... Então eu tenho essa facilidade de sempre trazer sangue diferente, né? E fazendo a inseminação a gente tira as filhotinhas e aí nasceram as filhotas a gente sabe que elas não crescem mais porque elas já atingiram aí a sua fase adulta, né? Então hoje a gente tem essa mini gercinha com aproximadamente 80 centímetros, 79 centímetros. E essa outra que ela já tem um pouquinho mais características aneloradas, né? Que a gente chama que ela tem uma característica de nelore, também nessa faixa de 79 a 80 centímetros. E como vocês programam as reproduções aqui? Na verdade a gente costuma fazer uma inseminação por ano, né? Como a gestação, na verdade, dura nove meses, a gente junta todas as fêmeas que serão inseminadas. A gente faz o protocolo para que elas entrem no cio todas juntas, né? Até facilita para o veterinário e ele vem e faz a inseminação de todas elas juntas, né? Então a gente programa a melhor data do ano, faz todo esse procedimento, né? E aí como não é monta natural, elas vão criar todas juntas. Essas duas mesmo, elas têm diferença de um mês e alguns dias, entre uma filhote e outra. Com a reprodução e o manejo bem planejados, as miniaturas atendem as finalidades dos produtores, evidenciando saúde e rusticidade. A gente tem hoje, por exemplo, vacas leiteiras, mini vacas leiteiras, que elas podem chegar a produzir até 15 litros de leite por dia. É muita coisa para uma vaca que come três vezes menos, ocupa três vezes menos espaço. Nesse caso, a gente precisa ordenhar, porque é muito leite. Aqui nas minhas, elas vão ficar sendo amamentadas por um bom tempo, né? Até elas atingirem aí os seus quatro meses de idade. Porque as minhas, elas não têm essa produção leiteira, não é o meu foco também ter minis vacas, as minis vaquinhas leiteiras, né? Então elas produzem aí três, quatro litros, que é uma quantidade boa, né? Dá para a gente tirar tranquilo e deixar ainda para as filhotes. Mas a gente deixa os filhotes mamando aí por quatro meses, cinco meses, e depois a gente desmama de fato, mas a mãe já ensina elas a pastar, já ensina elas a comerem, né? Isso é um ponto positivo de deixar com a mãe, porque a mãe vai ensinar. Quando a gente separa muito novinha, é difícil elas ir se adaptando, né? Então a mãe já ensina ela a lamber sal, a beber água, a pastar, e aí a gente acaba desmamando um pouquinho mais cedo. Mas é essa faixa de quatro, cinco meses. E como funciona a alimentação delas aqui? A alimentação, a gente tem pasto, né? Então esse cercado que elas estão aqui é um cercado de exposição, elas não ficam todo o tempo aqui. Elas ficam soltando o passo, então aqui a gente tem a braquiara, que vai bem para as vaquinhas, né? Como é um animal pequeno, ela não precisa comer muito, ela consegue manter o escorre corporal comendo pouco, e até essa é a intenção da minivaca, né? A gente tem um animal com pouco custo e alta produtividade. Então eles comem pasto à vontade, e sempre de manhã e à tarde a gente suplementa um pouquinho de silagem, ração e o sal proteinado à vontade. Unindo o útil ao agradável, além da produtividade, a docilidade desses animais facilita o manejo. O ruminante, ele sabe o tanto que ele tem que comer de sal. Então não é muito bacana a gente misturar na ração, porque às vezes a gente acaba colocando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Enquanto eu coloco num coxinho separado, ela consegue lamber a quantidade que ela precisa. Então a minha dica para as minivacas é, tenha um coxinho de sal à vontade, e tratar no coxo ela cria esse vínculo, ela sempre espera de você esse trato no coxo. Às vezes fica só no passo que é um animal mais agressivo, né? Mais arredio. Mas quando eu preciso desses animais mansos para visita, a gente sempre trata no coxo para eles virem bem pertinho da gente, ficarem próximos. Tanto para um animal com finalidade pet, como para reprodução para leite, quais seriam, assim, os cuidados ideais para evitar doenças e também para ter um bem-estar animal? Tá. Hoje, como a gente tem no Brasil criações grandes, né? Tanto para corte, quanto para leite, a gente já tem um protocolo de vacinação. São minivacas e precisam ser vacinadas como as vacas grandes, né? Então as doenças mais famosas, febre aftosa precisa, né? Os animais precisam ser registrados para poder serem vacinados. São vacas. Às vezes o pessoal fala, ai, minivaca não precisa. Precisa, né? Então todas essas doenças que acabam sendo de vacinação necessária, né? Obrigatória, também são feitos nelas, né? E a vermifugação que a gente também faz com certa frequência nelas. Sal proteinado, que ajuda muito nessa questão. Às vezes a gente entra com alguma alimentação que tem ali algumas vitaminas, que às vezes o pasto não consegue suprir, né? Mas da mesma maneira que a gente cria o gado para corte ou para leite, a gente precisa seguir esse protocolo de vacinação para as minivacas também. E qual seria, assim, a estrutura necessária para poder ter um animal desses? A gente pode criar esse animal a pasto, confinado ou semi-confinado, né? Aqui no nosso espaço a gente deixa elas bastante a pasto, então não tem muito um padrão de espaço. Mas quando eu confino esse animal, quando eu delimito um espaço para ele, aí eu preciso oferecer o melhor para ele, né? Eu estou tirando a possibilidade dele escolher uma sombra de uma árvore, escolher um espaço mais aberto, né? Então quando a gente confina esses animais, a gente precisa de um espaço com sombra, tá? Porque elas não gostam de ficar o tempo todo no sol. Água sempre fresca, à vontade. Alimentação, eu gosto de deixar à vontade, porque o animal, tanto um cavalo quanto uma vaca, a pasto, todo momento ele está ali pastando, né? Então a vaca, ela tem esses momentos de pastar, mas ela também passa grande parte do dia ruminando, né? E elas gostam de ruminar na sombra. Então é um espacinho com sombra, um espaço confortável, um espaço que ela possa escolher ficar no sol, né? E aí se a gente for usar ela para uma mini leiteira, a gente estava até comentando da dificuldade de tirar leite dessas vaquinhas, porque elas são muito pequenas. Aí uma estrutura que seria legal incluir numa criação de mini vaca leiteira, seria uma ordenha com rampa, onde a vaquinha entra num lugar mais alto para a gente poder ficar mais confortável, né? Porque tirar leite delas em pé, como a gente tira de vaca grande, é quase impossível. Elas quase arrastam o peito no chão. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de deixar seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem. Queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. O Kiki Candelária de Salesópolis, o Marcos Alves e vários outros espectadores pediram mais informações sobre as sementes crioulas. Pessoal, anotem aí os números de contato da Cate Regional Piracicaba. Lá vocês vão obter todas as informações de que precisam, ok? O Fernando Júlio Mendes, de Formosa, Goiás, quer saber mais sobre a galinha Embrapa 051. Fernando, a gente fez uma matéria sobre ela há pouco mais de um mês. Dá uma olhadinha no nosso canal que você vai encontrar, tá bom? O Gaúcho do Gás quer saber sobre uvas adaptadas ao norte do país. Ele está em novo progresso no Pará e quer plantar uva por lá. Olha, a Embrapa está desenvolvendo várias uvas novas que se saem muito bem nessa região. A gente vai bater um papo com eles e fazer uma reportagem bem legal sobre isso, ok? Nossos amigos da Plantas e Natureza do Rio de Janeiro pediram uma reportagem sobre a criação comercial legalizada de jabutis e tartarugas. A gente promete que vai correr atrás, tá bom? E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Gosta de rabanete? Crocante e de sabor levemente picante, esse primo da couve e do agrião ganha cada dia mais protagonismo na salada e pode ser cultivado durante o ano inteiro. Com sabor picante, refrescante e adocicado, o rabanete é uma hortaliça rica em nutrientes. Na hora de comprar, escolha sim, lisinho, firme e sem rachadura. Com origem mediterrânea e presença constante na culinária asiática, a hortaliça é uma boa opção de investimento para a agricultura brasileira. O rabanete pode ser plantado o ano todo, nas épocas mais quentes, nos meses de verão, é onde exige um pouco mais, ele ser um produto mais tolerante a doenças, doenças de solo que atacam mais nessas épocas quentes, e até para a qualidade de raiz. Ele precisa ter uma boa tolerância de não rachar e dar aquele formato redondinho que o mercado, que é o hábito do consumidor. Para evitar o surgimento de rachaduras no vegetal, é preciso ter cuidados com o solo. E a escolha por sementes de qualidade também fará toda a diferença. O rabanete praticamente é cultivado em diversos tipos de solo, solos mais argilosos, solos mais arenosos, então assim, ele se adapta a vários tipos de solo. Não é tão exigente que precisa ser um solo específico para a produção de rabanete. Nas épocas mais quentes, produtores de rigo, uma ou duas vezes por semana, a época de muita chuva e muito calor acaba prejudicando, que é onde o rabanete começa a rachar mais fácil, mas isso daí também depende da variedade, da qualidade do produto que o produtor vai estar levando. Esse rabanete, ele é um híbrido, ele é mais tolerante para essas coisas, para mudanças climáticas, muita chuva ou épocas muito secas e para doenças no solo também, ele tolera mais. Além de uma infinidade de propriedades nutricionais que promovem a saúde do consumidor, melhorando a imunidade e auxiliando no emagrecimento, o rabanete também tem um ciclo rápido, fatores que tornam a produção ainda mais atrativa. Nas épocas, vamos falar mais frias, a média de ciclo, o rabanete está pronto de colheita é uma média de 30 a 32 dias. Nas épocas mais quentes, até com 27, 25 dias, já está pronto para colheita. O que o mercado pede para um rabanete? É esse formato bem redondo, ele tem que ter essa raizinha, que a gente fala que lembra um rabinho de rato, a coloração dele de vermelho intenso, e as folhas, as folhas do rabanete, não precisa ser aquelas folhas muito grandes, mas tem que ter uma boa sanidade de folha, porque ele é comercializado, quase 100%, ele é vendido feito maço. Então ele também depende de uma qualidade boa de folha para ser feito os massinhos, e a dona de casa olhar e querer levar. Áreas de cinturão verde favorecem a população e os produtores locais, garantindo alimentos mais frescos e saudáveis, inclusive os rabanetes. O rabanete está centrado no cinturão verde. Onde tiver um cinturão verde, vamos falar ao redor do Brasil, sempre vai ter produtores que cultivam rabanete. Assim como no gado de leite, a IATF se configura hoje numa importante ferramenta para aumentar a eficiência na reprodução de bovinos de corte. Os resultados de quem aplica a técnica são animadores. O rebanho de 2026 começa agora. É isso mesmo. Com a estação de monta se aproximando, os pecuaristas, mesmo com o preço da arroba oscilando, têm que olhar para o futuro. E a IATF é uma ferramenta fundamental nesse processo. A IATF tem três máximas importantes que todo pecuarista, todo criador que investe na área de cria, ele conhece e deve entender pela IATF. Primeiro, a IATF é importante para o Brasil porque a gente começa a estação de monta e ela ajuda a melhorar a condição, a ciclicidade dos animais. Então você consegue emprenhar as vacas mais cedo, num período que ela está magra, num período que está começando a sair as pastagens. Então você ajuda na fertilidade, na ciclicidade dessa vaca. Você antecipando a sua estação de monta, concentrando as IATFs, as disseminações no início da estação de monta, nós vamos ter o bezerro do cedo, que vai nascer lá pelo período de junho, julho, esse bezerro, e ser desmamado por volta de fevereiro, março. Então esses bezerros, eles têm melhor desempenho, melhor ganho de peso, eles vão ser bois mais pesados lá na frente. E por último, você concentra a sua estação de monta. Ou a grande fala que você encurta a sua estação de monta. através da IATF, você concentra trabalhos, concentra mão de obra, e consegue organizar todo o processo da sua fazenda. Pensando em investimento, porque a IATF também requer investimento. Como que está essa questão hoje no Brasil, investir em IATF, pensando nessa estação de monta, e é um momento correto de investir nisso agora, apostar nesse mercado, o que os resultados de mercado financeiros, econômicos, tem trazido para os produtores? Sim. A máxima hoje é o preço da rouba está baixo, eu não vou investir. E é claro, isso está correto, eu tenho que saber muito bem onde eu coloco o dinheiro. Todos nós fazemos isso. Então, tem que se fazer o investimento correto. mas investimento não requer aumentar custo ou gastar dinheiro. Muitas vezes, você investir para ser eficiente, quer dizer que você está tendo menos custo. Um exemplo muito simples é, se eu invisto em uma IATF, tenho uma IATF eficiente, supero o padrão que nós vamos falar dos 50%, tem 55%, 60%. Eu estou reduzindo o meu custo, porque eu estou investindo em uma tecnologia e produzindo muito mais. Então, o meu custo por bezerro, ele acaba sendo menor. Quais são os pilares de uma boa gestão pensando na IATF e pensando na estação de monto? Primeiro, estar bem preparado. Pensar em alimentação dos animais, pensar em organização da sua fazenda nos procedimentos da IATF. Segundo, usar um protocolo eficiente, usar com eficiência o protocolo. Ferramentas que vão te dar uma preenche maior, um resultado maior. E, principal, ter parceiros técnicos importantes que te ajudem no planejamento e ajudem a realizar uma boa IATF. Nós temos produtores avançando cada vez mais, pecuaristas avançando cada vez mais, tendo um bom processo de gestão, assistido por bons técnicos, e pecuaristas ainda que relutam, ficam pensando no custo em relação ao investimento. E o fiel da balança está sendo isso. O mercado diz essa diferença. Quem trabalhar melhor, vai ter melhor resultado lá na frente. Para se ter ideia da importância da IATF, o GERAR, grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho, coletou, neste ano, 1 milhão e 200 mil dados. E a média da IATF foi de aproximadamente 50%, 50,3%. É uma média que está consistente há alguns anos. Mas o mais interessante é que essa não é a principal visão. A principal visão é a possibilidade de atingirmos resultados maiores. Quando a gente observa os dados de maneira categorizada, quando a gente faz tercios de fazenda, a gente vê que um terço das fazendas tiveram resultados acima de 60%, 65%, chegando até 70%. E o terço inferior das fazendas, nós vimos que esse resultado está na casa de 40%. Então, por isso que a média dá em torno de 50% há alguns anos. Mas esse não é o potencial da técnica. O potencial da técnica da IATF mostra o tercio superior das fazendas, chegando a 65%, 70%. Então, esse é o número que nós temos que buscar, porque a técnica entrega isso. Quais são os pilares da IATF para atingir esse patamar superior? Tem alguns pontos. Primeiro ponto, nutrição. Os animais bem nutridos, consequentemente, entregam resultados melhores. Então, assim, como a gente olha nutrição e reprodução? Basicamente, score. Então, tem que se atentar a isso, tem que cuidar disso. Segunda técnica, sanidade. Então, os animais têm que estar com uma sanidade em dia. Terceiro ponto, um bom protocolo reprodutivo. Então, se a gente fizer um bom protocolo reprodutivo com hormônios adequados, com protocolos comprovados cientificamente, consequentemente, com um bom técnico fazendo essa IATF, estando junto com essa fazenda, consequentemente, teremos melhores resultados. Apesar de ser uma técnica difundida, alguns equívocos ainda acontecem nas fazendas e podem atrapalhar a produção e lucratividade do produtor. O principal ponto, na minha opinião, é só pensar no gasto. Pensar a IATF só como despesa da fazenda, não como tem que ser eficiente para ter maior retorno. Às vezes, não é porque você investe mais dinheiro que você está gastando mais dinheiro. Se aquilo te retornar, você está, de maneira geral, economizando dinheiro, você está sendo mais eficiente. Então, a busca do pecuarista é para tentar ser eficiente, ter os melhores resultados e, consequentemente, tem o maior retorno por real investido. Hoje, nós temos algumas soluções que você, incrementando no seu processo de IATF, no seu protocolo, te dá mais resultado e, consequentemente, diminui seu custo. A perda gestacional é uma realidade na pecuária de corte. E o pecuarista tem que estar bem atento a ela para não ter problemas no futuro. Se falava que não tinha perdas no gado de corte ou era muito baixo e, hoje, está mostrando que tem muita perda no gado de corte. Então, precoce, chegando a 30% de perda do diagnóstico de 30 dias, aparição. Vaca multípora, talvez a 15%. Aquela vaca que se tornou gestante, passou pelo diagnóstico, foi diagnosticada gestante, perdeu. O que vai acontecer? Ela está fora do rebanho. Muito provável que ela não vai reempreinhar ou se vai fazer o diagnóstico dela, afinal, ela vai estar fora do rebanho. Então, por isso que é um assunto tão discutido hoje. Hoje, na pesquisa nacional e mundial, para a parte reprodutiva, o estudo maior é na parte de perda gestacional. São mais de 20 anos da técnica no Brasil e, agora, em 2023, tem essa média de 50%, um pouquinho mais, e é uma técnica que, cada vez mais, se estabiliza na pecuária de corte nacional. Na tua opinião, demorou para essa estabilidade? foi o tempo que era mesmo necessário? Poderia ter sido antes? O que você pensa sobre esse tempo do início até hoje que tem essa média? Se a gente pensar do início até hoje, ficou uma evolução muito grande, sendo de resultados de 30, 40, 50, e hoje nós mostramos que a média é 50,3%, mas tem fazendas na casa dos 70%, principalmente na primeira IATF. hoje eu vejo que nós temos um campo muito grande pela frente, porque está crescendo o número de ressincronizações, se nós formos pensar pelos dados de as BIAs, em torno de 27% no máximo das matrizes de corte são inseminadas, então, assim, tem muito chão pela frente, atingimos um ponto legal, queremos melhorar, mas em termos de volume é uma técnica que vai crescer ainda muito no Brasil. Você, que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa, clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários, isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente pra você. Responda rápido, ovo de galinha é tudo igual? Não é não. Saiba que podem existir diferenças entre eles, mas uma coisa é certa, são fonte importante de proteína animal e trazem muitos benefícios à saúde. O alto preço das carnes provocou uma mudança de hábitos no país. Assim, o consumo de ovos, outra importante fonte de proteína animal, cresceu exponencialmente nos últimos anos. De acordo com dados da BPA, hoje, cada habitante do país consome em média 242 ovos por ano. Em 2024, acredite, esse número deve passar dos 265 ovos por pessoa. Mas, afinal, o ovo é realmente uma boa alternativa ao bife, ao galeto ou à bisteca? Para saber a resposta, a revista Rural foi falar com um especialista no assunto. Hoje, o nosso assunto são os ovos. E, para falar sobre seus benefícios, estamos com uma nutricionista do Instituto Ovos Brasil, a Lúcia. Conta para a gente, Lúcia, quais os benefícios de consumir o ovo? Opa! Bom, o ovo é uma fonte de proteína extremamente importante, né? Desde sempre, ela foi considerada uma proteína de ótima qualidade. E, além disso, o ovo contém de todas as vitaminas do complexo B e entre essas vitaminas tem um destaque super importante, que ela é fonte de colina e a colina é fundamental para a transmissão do impulso nervoso, no feto, para a formação do hipocampo, né? Do cérebro. Então, é importante para o desenvolvimento fetal. Nos primeiros anos de vida, essa colina vai ser fundamental para o desenvolvimento cerebral da criança e, ao longo da vida, manutenção de cognição, tá? O ovo ainda tem vitamina D, é um dos poucos alimentos que contém vitamina D na composição. Tem as vitaminas lipossolúveis, né? A, E e K, além da D. E nós temos também os minerais. Então, dentro de destaques aí, Dentro do destaque é para selênio, tem uma grande quantidade de selênio, tem ferro, tem zinco, tem magnésio, né? E tem os carotenoides, que dão a coloração para a gema, que é a luteína e a zeaxantina. Além disso, o ovo ainda contém gorduras boas, né? Então, nós temos aí no ovo gorduras mono, poli-insaturados, também tem umas gorduras saturadas, né? Mas a gente tem uma quantidade muito boa de gorduras boas, em torno aí de 66% da composição. hoje ele está muito presente na nossa comida, no nosso dia a dia, mas nem sempre foi assim. Não. O que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse tempo todo, entre tantas ideias? Como que ele se tornou tão querido assim no nosso dia a dia? Eu acho que tem uma questão de estudos científicos, mostrando que o ovo de fato faz bem. Então, a gente tem aí um corpo de publicações importantes, mostrando que o ovo não é vilão. e a gente tem a conscientização da população nesse sentido, entendendo que o ovo é importante, o ovo é um alimento prático, de baixo custo, super acessível, versátil. A gente, a chegar em casa de uma forma rápida, a gente consegue fazer uma preparação efetivamente para o ovo, ele faz parte de 90% das receitas. então, eu acho que essa conscientização da população dos benefícios do ovo faz com que a população consuma mais ovo. Acho que essa é a associação entre estudos científicos, mostrando que o ovo é bom para tirar essa nuvem negra de cima dele e a população tendo a informação, não só a população, mas o público da área da saúde, os formadores de opinião, já tem um corpo de informações aí que facilita o acesso ao ovo. Teria alguma média indicada de consumo por dia? Quando a gente fala em estudo científico, de longa duração, eles sempre falam em um ovo por dia, o consumo de um ovo por dia, mas a gente tem aí estudos com dois, três ovos por dia de uma forma bem tranquila para consumo normal. Tem pessoas que consomem mais ovo? Tem, mas acho que esse consumo e essa variação na alimentação é super importante, ela é fundamental, mas consumir dois, três ovos por dia, tem pessoas que consomem um pouco mais, hoje a gente não tem problema em relação a ele, até porque o ovo não está relacionado ao colesterol e estudos científicos mostram que o ovo ainda aumenta o HDL e aí nós temos ainda a luteína e a zeaxantina que são nutrientes, são fitoquímicos antioxidantes e que protegem o corpo efetivamente. A gente sabe que é um alimento super versátil, pode ser cozido, pode ser frito, pode fazer um bolo, pode fazer muitas coisas com ele e também tem muitas teorias com relação ao ovo, eu particularmente sempre tirei a chalasa porque eu achava que o cheiro e o sabor eram influenciados por ele, tem a ver ou não? Não, não tem, a chalasa é uma clara na verdade, é uma clara um pouco mais desfibrosa e que tem como objetivo manter a gema centralizada no ovo. Essa é a função da chalasa. Então, ela protege o ovo. Então, por isso que tem essa, por isso que ela é esbranquiçada, ela é diferente da clara, mas não é a chalasa que dá o sabor, o cheiro ou o sabor que as pessoas falam tanto. e sim a película que envolve a gema. Então, quando eu quero uma preparação sem odor, eu vou peneirar a gema. Peneirando a gema, eu tiro essa película e faz com que a preparação fique saborosa, sem gelo. Além da versatilidade de poder usar em várias receitas, vários pratos, a gente também vai no mercado e encontra várias cores de ovos. tem algum segredo para escolher? Qual a diferença? A diferença entre ovo branco e ovo vermelho é a casca. Então, a galinha de pena branca bota o ovo branco e a galinha de pena vermelha bota o ovo vermelho. Então, isso é a raça genética da galinha. Agora, internamente, não existe diferença entre os dois tipos de ovos. A composição é muito similar. Então, eu posso ter uma preferência de comprar no mercado o ovo vermelho, porque é a minha preferência, não que ele seja mais nutritivo do que o ovo branco. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o ovo branco não é tão bom assim. Não, não é. A gente tem aí uma questão de raça de galinha. E a questão do tamanho deles? Que tem o pequeno, tem o extra? Grande. Depende muito da fase da galinha. Então, eu tenho uma galinha mais jovem que está no início do ciclo e que tem um ovo menor. Eu tenho uma galinha com uma maior idade que tem um ovo maior. muito jovem. Nós quebramos aqui dois ovos para poder mostrar a diferença tanto no tamanho da gema como na coloração. Conta para a gente o que acontece para poder ter esse diferencial entre eles. Na verdade, aqui eu tenho mais. Então, a gema é composta por luteínes e a xantina que são dois carotenoides extremamente importantes para a nossa visão. Então, ela protege esse carotenoide e protege os olhos da luz, do sol, da luz azul, efetivamente. Ela é extremamente antioxidante. Então, vamos lá. Uma gema mais vermelha, mais alaranjada, efetivamente, é porque teve mais carotenoides. a galinha consumiu um maior número de carotenoides quando comparado a esse. Então, por exemplo, vamos pensar numa galinha caipira, uma produção de galinha caipira. Aí, eu vou ter, como ela tem uma área de pastagem e ela vai ciscar e ela vai comer gramíneas, minhocas, insetos, então, ela vai produzir uma gema um pouco mais amarelada quando comparada a essa. Então, esse é o diferencial. Suponhamos que a gente acabou de comprar esses ovos e a gente quer saber qual está mais fresco. Tem algum ponto que a gente pode analisar que mostra isso? O ovo mais fresco é... A clara é mais globulosa. Então, essa clara, assim... Então, vamos lá. Aqui não dá para perceber tanto, mas eu tenho uma clara globulosa que a gente consegue perceber a definição dessa clara. Aqui eu também tenho. E a gema também ela é mais arredondada. Então, com o envelhecimento do ovo, essa clara fica mais liquefeita e essa gema fica um pouco mais achatada. Isso não significa que o ovo está ruim. Não é isso. porque a hora que eu abro o ovo eu vou ver outras questões. Vou ver o odor, a característica do ovo, mas essa é uma característica de processo de envelhecimento. É importante a gente pensar que a partir do momento em que a galinha bota esse ovo, esse ovo já começa a envelhecer. E é importante que as pessoas saibam que o ovo é um alimento perecível e que precisa ser armazenado de uma forma adequada. E essa forma adequada tanto com relação à durabilidade dos ovos também como à higiene. Qual seria as dicas assim? Então, vamos lá. Vamos pensar em aquisição de ovo. Esse ovo tem que ter uma procedência. Tem que ter um CNPJ por trás desse ovo para garantir a qualidade desse ovo. Ele tem que ter um selo de inspeção oficial. Isso é importante. Tem que ter data de produção e data de validade. Por quê? O produtor vai garantir, ele precisa garantir a qualidade do ovo que ele produz. Esse ovo também precisa estar sem fissuras. A casca não pode ter fissura de jeito nenhum porque é um risco de invasão de micro-organismos dentro desse ovo e não pode ter sujidades. Então, na hora de comprar esse ovo, esse ovo tem que estar limpo, sem fissuras e com todas essas características. E quando a gente pensa em armazenamento, eu posso deixar esse ovo tanto fora da geladeira como dentro da geladeira. Então, fora da geladeira, esse ovo ele precisa ficar necessariamente num lugar seco, fresco e arejado. A gente tem que lembrar que o ovo tem aproximadamente 10 mil colos, então ele absorve odores do ambiente. Então, a gente não pode deixar esse ovo em qualquer lugar, porque senão nós vamos consumir um ovo com algum aroma diferente. e dentro da geladeira a gente vai retirar da embalagem, vai colocar num recipiente e aí a gente coloca dentro da geladeira, numa temperatura de 8, 10 graus. E aí uma outra pergunta, lava-se o ovo ou não? Polêmico. Essa é a grande polêmica. Então, por exemplo, o ovo já passou por um processo onde se clorava, onde o ovo passava por um processo de cloração. Atualmente, não. Atualmente, o ovo não é lavado, justamente porque ele vai ser utilizado num meio de cozimento, seja ovo cozido, frito, na forma de omelete, ele vai passar pelo calor. Então, eu não tenho que lavar os ovos. E muita gente lava os ovos. E é importante a gente pensar que quando eu chego em casa com esse ovo, lavo o ovo e coloco na geladeira, essa casca vai ficar úmida e vai crescer fungo, vai crescer micro-organismo. E essa não é a ideia. Então, do jeito que esse ovo chega do mercado, eu só vou tirar da embalagem, guardar na geladeira e vou usar. Ah, mas o ovo está sujo. Olha, não era para ter comprado esse ovo sujo, mas tudo bem, eu vou limpar, eu vou limpar a região onde esse ovo, esse ovo está sujo, onde essa casca está suja. Eu posso até passar uma aguinha nele, mas será o primeiro ovo a ser utilizado. vamos pensar assim. Outra curiosidade, vamos dizer assim, é quando vem duas gemas em um ovo só. Por que acontece isso? De uma forma geral, o que acontece é que no ovário, uma galinha jovem que está ainda no desenvolvimento, numa maturidade sexual, pode ocorrer de descer dois óvulos do ovário. E esses dois óvulos vão ser empacotados dentro de uma casca. então por isso a gente tem duas gemas. E aí o sortudo, o sortudo que vai comer esse ovo, ele vai ter um pouco mais de proteína, um pouco mais de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de luteína e de xantina, isso é interessante. É o famoso Pag 1, leve 2, de rádio. O omelete sempre foi um produto muito democrático, que ele é sempre atendido a todas as partes sociais, idades, regiões. E aí eu vi um potencial de negócio com tantas possibilidades. A gente já inaugurou a Lógica há muitos anos, mais de oito anos. Fomos enfrentando várias etapas do negócio, maturação. E agora a gente está com duas operações aqui e graças a Deus tudo caminhando bem. Tem algum prato que são os que mais saem? Tem. O omelete que o pessoal mais gosta é o tradicional. O pessoal não se arrisca. Mussarela, tomate, orégano. Olha o espetáculo. Dulce é de todos os benefícios que a gente conheceu hoje. Podemos considerar que o sabor desse prato é o que ganha de tudo. Com certeza. Vamos experimentar? O cheiro está delicioso. É um omelete incrível. Que delícia. Tá muito bom. Fazer a mistura dos químicos direto no tanque requer cuidados, assim como as técnicas de aplicação dos defensivos. Tudo isso ajuda na segurança do processo e na preservação do meio ambiente. A mistura de químicos em tanques é um assunto um tanto quanto polêmico no Brasil. De 1985 para cá, por diversas vezes o mapa determinou o que hora poderia, ora não poderia haver informações sobre as misturas nos rótulos dos produtos. Na mais recente atualização, em 2018, um dos artigos da normativa do ministério permitiu que engenheiros agrônomos fizessem as recomendações de misturas. Existe uma realidade no Brasil, e nós temos essas informações, esses dados, de que 97% das aplicações são feitas em misturas. E 95% delas são feitas com 2 até 5 produtos. Portanto, é uma situação absolutamente normal e comum para as nossas condições. E isso tem que estar de forma clara, permitida pelo governo que regulamenta toda essa situação. No levantamento que nós fizemos, mais de 70% aí, incluindo agricultores, técnicos, pessoal que trabalha nessa área, eles sentiam falta, ou não tinham informação, ou achavam que a informação era muito pouca. Portanto, esse é um assunto delicado. Se é delicado você fazer a aplicação de um produto, mais ainda você fazer misturas. Porque isso tem várias implicações que podem acontecer quando você coloca produtos misturados no tanque. Polêmicas à parte, a mistura em tanque é bem vista por quem trabalha com a soja. E pode trazer benefícios no manejo da cultura e também na sustentabilidade da lavoura. Em qualquer tipo de aplicação, primeiro a água. A água é um fator importante, nós também não podemos estar desperdiçando. Então, se você usa 150 litros, por exemplo, 200 litros, numa aplicação por hectare, você não vai passar um produto e depois passar outro produto. Então, você tem, por exemplo, uma questão da água que é fundamental. O próprio trânsito do trator, você fica compactando, você tem gasto com combustível. Quer dizer, você tem que otimizar. E otimizar é fazer essas misturas. Só que para fazer as misturas, é o ponto que a gente bate, você tem que ter conhecimento. Um outro fator que é muito importante é o nosso problema de resistência de plantas daninhas, de insetos, coisas desse tipo. E as recomendações mundiais, elas falam que quando você tiver um problema de resistência, você troca o mecanismo ou você mistura mecanismos de ação. Um dos grandes entraves neste assunto hoje se refere à tecnologia de aplicação. O especialista bate na tecla de que é preciso conhecer cada produto, resultados e consequências das misturas, para que ao final se tenha benefícios. Existe um limite, preferencialmente, no máximo, em até seis horas, você fazer a aplicação. Quanto mais você deixa, mais possibilidade você tem de degradar esse produto, né? Ou essa mistura dentro do tanque. Então, existem também informações a respeito disso. E eu diria que nunca é bom, nunca é conveniente você deixar esse produto misturado dentro do tanque de um dia para o outro. Nós temos muitas reclamações de problemas de deriva. Deriva é consequência de uma aplicação feita de uma forma inadequada. O produto tem que cair em um determinado alvo e ele acaba indo para outro alvo. Isso causa problema para vizinho, causa problema para outras culturas. Então, tecnologia de aplicação é uma coisa extremamente delicada no Brasil, eu diria no sentido assim de que nós temos muito a melhorar. Afim de auxiliar ainda mais os agricultores e os técnicos, a Embrapa desenvolveu este manual técnico para subsidiar a mistura em tanque. Dionísio, além de tudo que você já explicou para a gente, o que mais a gente encontra nesse manual? O que o produtor vai ver aqui e conseguir aprender mais sobre mistura em tanque? Esse manual é fruto de uma parceria com a Universidade Norte Paraná, aqui de Bandeirantes, que é um centro de referências em tecnologia de aplicação, e também de uma parceria com a Bayer, que tem também bastante informação nessa área. Então, esse conjunto de instituições produziu esse documento, que tem esse objetivo de trazer um pouco de informação, um pouco de orientação aos agricultores, aos técnicos, porque essa é uma área em que falta muita informação, pelo fato de que muito tempo não se produziu material, até por receio, se podia, não podia, enfim, é uma área que é muito deficitária ainda. Um dos pontos abordados na publicação é o chamado teste da jarra, realizado antes da mistura no tanque, e que é importante para que ela seja eficaz. Você vai pegar um recipiente qualquer, de preferência que ele seja transparente, para você ver o que acontece quando você faz essas misturas. Ali você vai colocar a mesma quantidade, só que proporcional. Por exemplo, em termos de água, se eu vou usar 150 litros, eu vou fazer proporcional ao produto, à água, a tudo que você for misturar. Aí você faz essas misturas, copiando aquilo que você faria lá dentro do pulverizador, e chacoalha e deixa ali. E aí você vai começar a ver se pode estar acontecendo ou não uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade física. Ele pode começar a separar as partes de produtos, coisas desse tipo, a formar uma pasta, enfim. Nós temos incompatibilidades físicas, que a gente percebe claramente, e a química, que aí a gente precisa conhecer, e que a gente só vai saber, por exemplo, se deu algum problema, depois que nós fizermos as aplicações. E assim termina mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal, e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te vejo semana que vem, ok? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri